Tenho dois super convidados nesta manhã aqui no estúdio da Antena 3. Eles são, vossos subejamente conhecidos, António e Catarina Raminhos. Antes de mais, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eu tenho de lançar, esta tem de ser a primeira pergunta. O Raminhos é sempre assim, o António é sempre assim, enriquieto. Eu estou a olhar para ele há um minuto e meio e ele já tocou em tudo o que havia para tocar. Não, eu acho que é mais tranquilo do que o que... Sim, sim, sim. Não está sempre em personagem, não é? Na verdade é isso. É aquela pergunta que toda a gente faz. Ah, e aquele lá em casa deve ser uma grande animação. Ao que nós respondemos, também recebemos cartas das finanças e da segurança social. E não são poucas. E agora duas das multas de não sei do que. Ai, multas. Olha, vamos começar pelo início desta história e deste nosso encontro. Não prometemos para mais ninguém, é o nome do vosso novo encontro, o vosso show. O que é que é, que negócio é esse que vai acontecer agora? Sim, Catarina, o que é? O que é isto, Catarina? Então, é um espetáculo que... Quer dizer, é um espetáculo que quando corre bem. Pronto, é um evento. Um evento, exato. Um encontro. Que se baseia em... Que se baseia numa partilha daquilo que tem sido a nossa história com tudo o que cabe em quase 25 anos. São 23, não é? Não, são mesmo 25. São 25. Daqui a dois dias. Não, daqui a... É domingo? Pá, ninguém sabe. Não me diga, ninguém sabe. Daqui a domingo fazemos 25 anos de namoro. É verdade. E pronto, e em 25 anos cabe muita coisa boa e muita coisa má também. E então é uma partilha com a plateia daquilo que nós fomos vivendo e em que vamos pedindo a participação também do público. E aí é incrível. Um quarto... Um gajo já pode fazer a frase. Um quarto de século. É bodas de... Nossa. É assim, é bodas de prata, mas é quando é casamento, não é? Aqui é... Agora é só bodas do boda. Contato. Pronto, já temos um pedacinho para o vídeo. Vai ficar nas redes. Que desafios é que encontram quando parte a vossa vida serve também de matéria de trabalho? Essas fronteiras estão muito bem definidas ou... Eu acho que nós fomos... É assim, isto... Nós temos um alinhamento na conversa, não é? Há pontos pelos quais queremos passar e abordar. Depois temos ali parte de improviso que eu acho que vai melhorando à medida que nós formos fazendo o espetáculo. Mas eu acho que até quando nós estivemos a preparar isto, há sempre aquelas temas que eu digo... Aconteceu, por acaso, até foi com algum mútuo acordo de... Ah pá, vamos falar disto e depois ficar a pensar... Ah pá, não, se calhar é melhor, não faz sentido falar disto. E até tínhamos temas que, quando estávamos a ensaiar, falávamos e depois chegámos à conclusão que, afinal, aquilo não faria sentido falar. Até, a maior parte das vezes, por uma questão de tempo. Porque nós falamos sobre tudo. Mesmo de... Eu não tenho problemas de falar das minhas questões, quer relacionadas com a saúde mental, quer com a minha preguiça, muitas vezes, sexual, também. Não teves problemas de falar de nada. Eu já tenho algo para a reserva. Mas tens muito menos do que tinhas. Sim, sim. Ela dá menos para isto, para este negócio de... Não. Da clareza, do que tu? Não, não, não. Sabe o que é que eu acho? Eu quero terminar esta conversa com uma discussão aqui, por amor de Deus. Não, o que eu acho é que nós escolhemos aquilo que queremos partilhar. Agora, tudo o que partilhamos é genuíno. E sim, não estamos aqui em personagem. E em palco nós estamos em personagem, não é? É a Catarina e o Raminhos. Agora, há coisas ali que nós... Há um tema que nós abordamos, que nunca vamos chegar a uma conclusão. Dois. Primeiro, é quem é o clássico. Isso é um clássico das relações. que é a questão de quem é o mais teimoso. Não, isso eu concordo que sou eu a mais teimoso. Ah, não é... Essa não é... Ela passou a concordar nessa. Não é ser teimoso. Irritante. Ah, irritante és tu. Maravilha. Mas é muito difícil a pessoa, em autoanálise, dizer, eu sou mais irritante. Mas eu digo, eu sou a mais teimoso. Ah, mas teimoso. Teimoso até fofinho. É uma propriedade boa agora. Irritante. Irritante é fofinho porque não vives comigo. A Catarina irrita-se. Quando nós estamos a fazer jogos em família, mal começa o jogo, já está irritada comigo e eu ainda não fiz nada. Mentira. É porque ela é mal gravante. Até as filhas dizem. Não, porque ele é tão irritante que tem mal ganhar e mal perder. As duas coisas ao mesmo tempo. E está sempre assim. É mentira. Saiu dessa carta. E a minha saiu. É muito irritante. Sabes o quê? Estamos a jogar ao Uno. É o mais irritante da turma. E basta eu, tipo, esboçar um sorriso. Tipo, Mona Lisa. Estás a ver? Pois, pois. O mínimo. O mínimo. E já estou a ser irritante. Já estou a ser irritante. Oh, coitada. Não é isso que fazes. Não há condições até para jogar dessa maneira. Não há. Catarina. Não há. Não há. Não há. Até as filhas concordam que ela é irritante. Aí não há dúvidas. Qual é a cena pior da profissão que vocês têm agora? Vamos tratar a coisa como comunicação. Qual é a cena pior quando se chega a casa, depois de um espetáculo? E se carrega isto como um trabalho. Isto agora é também o vosso... A Catarina agora está a provar um bocadinho do meu veneno. Pois. Porque eu estou a brincar. Porque ela sempre teve em consideração e sempre compreendeu que eu, quando ia fazer espetáculos, não ia divertir-me. Ou que não ia andar a passear. E, por exemplo, nós tivemos o fim de semana passado na estreia, nós tivemos sexta em Hermesinde, sábado em Ponta Delgada e domingo, ao final da manhã, já estávamos em Lisboa. Portanto, não tens praticamente tempo para ver nada e andas de um lado para o outro. E quando acaba o espetáculo, é curioso, e a Catarina exprimiu isso, que é o cansaço. É um cansaço do caráxias. É esgotante. É esgotante. E tinhas uma imagem que ali ia... Não, não, não tinha, não. Não, por acaso não tinha essa imagem. Só que é diferente. É diferente dizerem-nos e nós sentirmos-nos na pele, não é? O que eu acho é isso. E depois eu também, eu não tenho experiência de pancos. Eu sempre fui dos bastidores. E então, é uma experiência que acaba por ser... é muito intensa. Pronto. E no fim do espetáculo é aquela coisa de... acabou, mas uma pessoa está muito cansada ainda, não consegue dormir, não consegue descansar. Mas é isso, mas tu só queres é dormir. Basicamente é muito parecido com o casamento também passado para aí 10 anos. Tu só queres é dormir. Muito inspirador. É o que acabaste de dizer. Muito inspirador. Quais são... Eu tenho muita curiosidade. As temáticas que vêm ao de cima neste espetáculo, certamente, são aquelas que são as grandes matrizes de uma relação, o amor, a paixão, manter a paixão, depois a definição dessas coisas que são muito vagas, não é? Temos todos uma ideia do que é o amor e a paixão a partir dos livros, das músicas que ouvimos, mas de repente percebemos, quando nos tornamos adultos e efetivamos uma relação, que há uma cena que é, isto é tudo uma merda também, ao fim, há algum tempo. Mas é incrível. Eu acho que dá tudo, dá tudo é trabalho. Ok. Dá tudo é trabalho. E nós, eu acho que a base da nossa relação, nós temos vindo a perceber isso, é sobretudo a comunicação. E nós percebemos que para estarmos juntos, não podemos estar com caganças. Pois. Tu tens que falar sobre tudo. Tu tens que falar sobre tudo e perceber que aquilo que eu falo com a Catarina, neste caso, e aquilo que ela fala comigo, embora às vezes custe, não é necessariamente uma agressão que está a ser dirigida, mas é uma partilha e é algo que está a incomodar aquela pessoa. Não guardar. Porque são muitos anos, olha, se fôssemos guardando muita coisa, tínhamos uma mochila muito pesada às costas. Na realidade era isso que faziam os nossos pais. Claro. Sim. E nós vimos. Como é que chegaram aos 50? Agora é que eu percebo... E tu vê o que é que deu. Exato. Agora é que eu percebo que os velhos antigamente, se tu reparares, as velhotas de agora, as pessoas com 80 anos e os velhotes, eles andam todos curvados por causa do peso da culpa. Exato. É o peso. Se carregam às costas. Ah, ok. A gravidade que cai sobre eles é a culpa. Exato. É a mochila daquilo que eles nunca partilharam um com o outro, não é? Que vai acumulando. Mas por acaso... E é importante... Tu estás a tocar. E é importante... O que é que estás a tocar? Qual é o teu toque? Era a minha filha. Ah, pois. Estás a ouvir na rádio. Estás aí com o jogo. Não. Não, não, não. Fogo. Agora atendi à filha também. Isto passava a ser aquilo. Mas é muito importante ir falando de tudo. E daquilo que está bem, do que não está, daquilo que gostamos e de que não gostamos. Porque às vezes parece que há o receio de dizer ao outro aquilo que me faz bem e que me faz mal e parece que se torna um ambiente pesado quando não há necessidade, porque podemos chegar ao outro e dizer, olha... Claro que isto não é todo um ar... Mesmo nós não discutimos muito, mas quando temos estas conversas, claro que não é tipo para receber eu dizer qualquer coisa e a Catarina recebe a informação, muito feliz e contente. Sim, sim. Sim, senhora, vou anotar aqui. Obrigado pela tua partilha. Obrigado pela tua partilha. Gratidão. Esta é gratidão. Não, às vezes a gente chateia-se, mas nunca ficamos muito chateados. Não. Qual é a cena mais negra deste espetáculo? Qual é a linha mais complexa no teor de... Isto é um espetáculo de relações humanas. Sim, se calhar quando falamos da parte da minha relação com a ansiedade e com a Perturbação Pissiva ou Compulsiva, se calhar. Sim. Porque, na realidade, também foram os períodos mais chatos da nossa relação. Acho que é sobretudo por aí. A pessoa sai daquele espetáculo a pensar o quê, na vossa opinião? Que é mal a pena? Foi mal emprego o dinheiro. Em primeiro lugar, espero que continuem casados ou a namorar e não se divorciem ou se parem. Não, eu acho que... Os jovens casais não vão a este espetáculo? Não, vão, vão. Eu acho que a partir da nossa história e da nossa partilha, é lógico que há pontos com os quais as pessoas se identificam, porque são fases naturais de uma relação. E depois, a partir também de alguma parvoíce da nossa parte, eu acho que ajudamos a quase a desconstruir alguns temas, pronto. E o que nós temos recebido de feedback é isso, é a identificação e dizer, olha, achei que éramos só nós e afinal não. Há mais gente a pensar assim, há mais gente a fazer isto, há mais gente com esta preocupação. E eu acho que isso pode ser até libertador. Claro. E no outro dia eu recebi uma mensagem muito curiosa de uma pessoa a agradecer. Obrigado por nos mostrarem que a paixão pode não durar para sempre, mas que ficam outras coisas. Uau! E porque basicamente há pessoas que se calhar ficam com aquela ideia que tu, aquele instinto inicial que tu tens, não é? E aquela paixão visceral, que é algo que se mantém da mesma forma. Mas não, a paixão vai mudando ao longo dos tempos. Tu vais sentindo paixão, mas vais sentindo paixão de outra maneira e com outros enquadramentos. Sim, e não quer dizer que ela desapareça. Eu acho que é intermitente. Se reverte-se outras coisas, no carinho, na atenção, na saudade. Até o orgulho que sentimos no outro e naquilo que ele faz e naquilo que ele é. O orgulho pode ser paixão. Sim, é verdade. Fogo. Eu te repito, neste programa de rádio sentimos... Vem, queres ir chamar a Tânia Graça? Não, não, tenho aqui dois Júlios Machado Vaz aqui à minha frente. Não, não, não. Tu sentiu o amor é aqui. Isso é a primeira coisa que a gente diz. Isso não é... Não somos terapia. Não é terapia, não quer receber e-mail depois a dizer, por tua causa, divorciei-me. Não, nem sequer achamos que a nossa história é exemplar. É a vossa história. Nós pegamos na nossa história, porque agora usa-se muito dizer a nossa verdade, mas é porque é o que é genuíno, como material para um espetáculo. E de identificação, porque certamente há pontos que se tocam. Na verdade, isto não deverá ser muito diferente entre todos nós? Sim. Vamos chegar assim a velhinhos e a perceber. Deve ser o grande pensamento da sabedoria, da humanidade. Isto não foi muito diferente da história aqui do lado? Sim. Sim. Não é muito diferente. Às vezes muda alguns objetos de análise, mas mantém-se a base e a condição humana fazem com que seja muito semelhante. Fogo, foi uma conversa séria isto. Portanto, isto começou a bandalhar. Agora vamos ali à Antena 2. Sim, culta e adulta. Deixem-me antes do bazar de lembrar as datas que... São muitas datas. Quem que decora datas aqui? Ninguém. Eu sei algumas. Sei o quê? Portanto, dia 8 vamos estar em Matosinos, em Mávara. Dia 9 em Santa Maria da Feira, no Aeroparque. Sim, sim. E depois dia 16 vamos estar em Almada, na Academia Almadense. E a partir daí já não sei decor. Pois, mas já foi bastante. Santarém, Braga, Porto, Lisboa. Entroncamento. Entroncamento. Mialhada. Alguém vai ter um balboço. Ainda tem salas muito engraçadas. E Figueira da Foz e ainda Albufeira. Para já são os que estão marcados. Sim, sim, sim. Já temos mais que ainda não podemos anunciar. Já temos Coimbra também. Sim, já temos mais algumas, mas não podemos ainda anunciar. Grande aventura. Não prometemos para mais ninguém. É o nome deste novo encontro. Do António e da Catarina, ambos raminhos. E ambos sempre amigões aqui da 3. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada por nós. Agora, no Atiago.